Cheguei na escola, eu não estudei nada para fazer a prova, mas eu dou um jeito Bom, já vou entregar as provas, leiam as questões com bastante atenção Poxa, não sei nada que está na prova, e agora o que eu faço? Já sei, oh Lívia, Lívia O que é, Jubineia? Que conversa é esta aí no fundo? Nada, professora linda do meu coração Essa professora foi muito burra em ter colocado todas as questões de marcar Lívia, qual é a resposta da primeira questão? Letra C Terminei Tchau, professorinha A Lívia é muito burra, me passou todas as respostas